Bom dia, Nova York! Olha quem tá aqui comigo! Adorei de novo, olha que beleza! Olha nós dois juntos de novo em Nova York! Tem coisa melhor? Não! Pois é, dois anos depois, né Kátia? Dois anos depois, agora a gente vem antes de dois em dois. É, tem que ser de ano em ano, né? Devia ser! Pra gente matar a saudade. E a gente tá num lugar tão tranquilo que eu falei, vou aproveitar a Kátia aqui comigo pra gente gravar essa tag da Grande Maçã. Todo mundo que acompanha a Kátia, que gosta da Kátia, quer saber o que ela acha de Nova York, quais são as primeiras coisas que vem à cabeça dela, dicas de Nova York. Quantas vezes já aqui? Essa aqui é a terceira, quarta vez. Deixa eu ver... É terceira ou quarta, Ro? Perdeu a conta. É a quarta vez. Rodrigo Ricó, que tá aqui também com a gente. Falei pro Rodrigo, era um lugar que eu falava pra ele, ah, eu não quero conhecer. Conheci os Estados Unidos, é igual São Paulo. Eu acho que eu não queria conhecer com medo de querer ficar. De querer voltar pra ficar. Não ficar. Porque é um lugar que você... Acima de tudo a segurança é muito boa, né? É fantástico. Você pode andar em qualquer lugar. Isso não tem preço. É verdade. Eu também. Eu sou suspeito, né gente? Afinal de contas, estamos aqui na Grande Maçã. E por falar em a Grande Maçã, eu vou começar já de cara. Vai lá! Por que Nova York? Já que você já começou falando, né? Por que Nova York? Por que Nova York, Kátia Fonseca? Porque eu me apaixonei por essa cidade. Eu acho que acima de tudo você tem um pedacinho do mundo em cada canto. E ao mesmo tempo você vê todo mundo vivendo num respeito muito grande. O americano, principalmente o Nova Yorkino, eu vejo isso aqui. Ele não fica reparando se sua roupa tá suja, se sua touca tá descabelada, se você tá cabelo todo desgringolado. Ele cuida da vida dele e cada um cuida da sua. Verdade. Isso é um grande exemplo pra gente cuidar da vida da gente e não da vida dos outros. E eles fazem isso muito bem. E sabem vender tudo com uma, olha, delicadeza e com uma inteligência que a gente também tem que aprender depois. E ó, muita gente fala assim, eu recebo na Grande Maçã, fui mal atendido em tal lugar. Ah, Nova Yorkino é mal-humorado. Olha o que a Kátia tá falando. Eu acho mal-humorado. Tudo é uma questão de experiência. Depende muito de cada um, de cada experiência, de cada pessoa. Olha que interessante um ponto de vista pra vocês observarem, né? Ela falou de delicadeza. Sim. E eu também conheço muitos americanos, Nova Yorkinos principalmente, que ajudam no metrô. Quando vem alguém perdido olhando no mapinha, você tá indo pra onde? Oferece ajuda. Sim. Mas também acontece de você cruzar pelo caminho com gente mal-humorada. Que tem no lugar todo, no mundo todo. Não tem, no mundo todo. Mas tem culturas diferentes. E eles têm um tempo diferente. Por exemplo, hoje. A gente foi num restaurante tomar um café da manhã. Eu, o Rodrigo e o Jaime. Aí, eu falei, ah, por que a gente não senta do outro lado? Eu falei assim, então, se ela pediu pra sentar desse lado, é porque às vezes tem uma sequência de garçons e atendimento prioritário começando por aqui pra se organizar. E a gente que não sabe da história, quer sentar porque o sofazinho parece ser mais gostoso do outro lado. Então, se ele disse que não, a gente acha que é grosseria. Mas não é isso. É cultura, né? É cultura. É uma forma de organização que a gente também tem que aprender com ele. Mais uma pergunta, Cátia Fonseca. Por que não Nova York? Olha, até agora eu não sei o por que não. Nem o frio impede a gente de andar. Então, eu acho que só se a pessoa tiver um pensamento, como eu tinha antigamente, que... Aí você é de uma São Paulo, de uma cidade grande, de outra pra cidade grande. Eu vou viajar de férias pra outra cidade grande. E é completamente diferente. A gente teve aqui quatro vezes e ainda tem coisas que a gente não conhece. Cada vez que você vem, já se modificaram tantas coisas. Os shows da Broadway que valem cada centavo. Olha, eu não encontrei nada de negativo ainda. Nada. Tenta achar uma coisa. Que não impeça de vir, não. Porque é um ponto negativo, assim. Então, não que você não viria, mas que você acha que poderia melhorar, sei lá, alguma coisa assim, trânsito... Nada, nada. É, a gente vai ter transporte público e a gente anda a pé. É verdade. A cidade é plana, então tudo a gente faz a pé. Pô, o que a gente fez foi ir até o Bronx de trem, que é fantástico também. Outra experiência. A única coisa é o nosso dólar, que tem que baixar pra gente poder gastar mais aqui. Pronto, achou. Por que não Nova York? Porque tá muito caro o câmbio. É, o dólar em fundo tá alto. Uma música que lembra Nova York. Qual é a primeira música que vem na sua cabeça? Ah, tem uma do Pet Shop Boys. É New York, New York, alguma coisa. Já estamos ouvindo ela de fundo agora. Já estamos ouvindo? Você gosta dessa? Eu gosto da Pet Shop Boys. Olha aí, gente. É muito, muito anos 80, eu gosto. Eu sou dos anos 80 também. Então, eu sou do... Eu nasci 69, né? Ó, Kátia não esconde a idade. Não, não esconde a idade. Eu não faço 51. E tá muito bem. Por isso que tem que mais a dizer mesmo, gente. Vocês querem saber quanto eu tenho? Muita gente me pergunta. Eu nunca falei. Ah, não. Já falei uma vez naqueles 50 fatos sobre mim. 42 também. Mas você tá ótima com 50 fatos. Também a gente fala que... É, a gente tem mais a que dizer porque quando... 42 e 51. Tá, ó. Estamos bem. Estamos bem. Coloque aqui nos comentários. Vocês acham que a gente tá bem pra idade que a gente tem? Sim ou não? Escrevam. Pra próxima. Vamos, vamos. Então, vamos lá. Um filme. Um filme... Deixa eu lembrar. Tem muitos, né? Tem Esqueceram de Mim, que eu acho que foi um filme muito legal. Depois tem aquele O Diabo Veste Prada. King Kong, que também foi... É no Empire State? É, olha. Vamos ver se dá pra ver ele aqui, gente. Vamos ver. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aparecendo por aqui. Olha lá a antena dele. Ai, é mesmo. Olha lá. Vocês estão vendo. A gente tá aqui, gente, numa ilha que... Não falamos onde nós estamos. Não, é verdade. Vamos localizar todo mundo. Olha que lugar lindo que a gente tá. Tô mostrando algumas imagens pra vocês aí. Roosevelt Island. É uma ilha que durante muito tempo no passado, a gente tá em frente às ruas. das ruínas do que de um hospital, das pessoas que tinham varíola, doenças contagiosas. Ficava todo mundo isolado nessa ilha. Uma paz, uma tranquilidade. Um silêncio, né? Um silêncio. É uma ilha bem menos visitada. E a Kátia, como já veio várias vezes em Nova York, tá conhecendo lugares que ainda não tinha vindo. O que a gente acha que é difícil depois de quatro vezes. E a gente vem sempre passar mais de dez dias. E sempre fica coisa pra próxima viagem, né? Fica. E olha que eu vim com uma lista gigante. Depois a gente encontra com o Jaime, pra levar a gente nos lugares e as listas aumentam. Eu adoro passear com a Kátia e com o Rodrigo, porque eles gostam de São Paulo pra toda obra, gente. Eles gostam de caminhar. Não tem tempo algum. Não. Né? Preparada pra mais uma pergunta? Eu tô. Ó, eu quero que você me fale o nome de uma personalidade. Pode ser qualquer tipo de pessoa conhecida, que a pessoa tem que saber. Personalidade. Que tenha esse estilo de Nova York. Nova Yorkino de ser. O estilo New Yorker. Estilo New Yorker. Quem que vem na tua cabeça? Deixa eu ver. Quem vem? Pode ser artista, pode ser personalidade de uma maneira geral. Puxa. Não precisa ter nascido aqui. Mas alguém que você acha que tem um jeito de Nova Yorkino. Mesmo sem ser Nova Yorkino. Mesmo sem ser Nova Yorkino. Mas você pegou. Deixa eu lembrar de alguém. É. George Clooney, talvez. O ator George Clooney. Eu acho que ele anda no estilo Nova Yorkino. Que a gente vê pelas ruas. É verdade. Aqueles homens estilosos. Com aqueles casacos cinza escuro. Sabe aquele homem elegante? Pronto. Eu acho que é um estilo Nova Yorkino. Eu olho nele e lembro de Nova York. Um local que você acha que simboliza Nova York? Times Square. Gostei. Times Square. Eu acho que não existe lugar no mundo que você olhe tão rápido e identifique onde é que é Nova York. E ao mesmo tempo eu achava, antes de vir pra Nova York, que a Times Square fosse um pouco exagerado, sabe? Ah, deve incomodar tanta informação. E ao mesmo tempo, é engraçado, como é tudo muito amplo, muito aberto, não te incomoda. Tanto... Tantos painéis. Tantos painéis. Tantos painéis. Tantas informações diferentes. Muito pelo contrário. E tanta gente ali. Então acho que Times Square simboliza tudo pra mim em Nova York. E muita gente chega do hotel, do aeroporto no caso, para, deixa as malas no hotel e é o primeiro lugar que vai, né? Foi o que a gente fez a primeira vez. É? Deixamos as malas no hotel e corremos pra Times Square pra ver como era. Muito legal. É. E o que você achou quando chegou lá pela primeira vez? Eu achei muito... Qual foi a primeira impressão? Maior do que você imaginava? Menor do que você imaginava? Muito maior do que eu imaginava. e muito mais gente do que eu imaginava. Você lembra se foi dia ou noite? A gente foi de dia. Primeira vez mesmo que você botou o pé foi de dia. É. E depois a gente voltou à noite pra ver como era e aí é uma outra Times Square. É muito legal. Outra perspectiva. Legal. E pra terminar, gente, aquela questão final que eu deixo todo mundo de sair justa aqui na tag da Grande Maçã. Eu respondo, hein? Vamos ver o que ela vai responder. O que será que a Kátia vai me responder da charada final aqui da Grande Maçã? Qual charada? Qual será? Por que que Nova York tem esse apelido? Big Apple. A Grande Maçã. Afinal, a gente tá no canal da Grande Maçã. Quero saber. O que que é a Grande Maçã? O que que você acha? Hein, Kátia? Vamos ver o que que ela vai pensar, gente. Eu tô curioso. É a coisa da Apple? Aquela loja maravilhosa que deixa a gente louca. Por que será? Não faço ideia. Nem nada que vem na tua cabeça. Tenta me dizer. Porque é o seguinte. Essa resposta eu não vou dar agora. Não? Não. Eu faço pra todo mundo. E aí as pessoas, os comentários ficam debatendo. Eu posso fazer o seguinte, fazer diferente. Estamos em 2020. Aliás, eu vou deixar aqui nos comentários, no link da descrição, as outras pessoas que já passaram por aqui pelo canal. Ah, pra gente ver. Que já responderam. Vamos comparar as respostas, tá? Isso. Mas eu vou dar opção, porque eu nunca dei, tá? Opção número 1. Seria porque aqui no passado tinha muita plantação de maçã. Nova York era exportadora, exportava maçãs. Acho que não, né? Opção número 2. Será que é porque o mapa do estado de Nova York tem o formato de uma maçã, Cátia? Eu acho que não. Opção número 3. Será que é porque... Será que é porque existiam corridas de cavalos e aí os cavalos comem muita maçã? A gente sabe porque pra corrida, pra ficar fortes e robustos e ganharem a corrida, eles comiam muita maçã no passado? Eu posso procurar no Google? Não, pode. Proibido. Será que é porque a maçã representava o estado de Nova York na política, na economia no passado e aí ficou a grande maçã, a Big Apple? Eu acho que deve ser isso, porque as outras... Será que eu deixei pro final a resposta certa? Gente, não vai ter resposta, Cátia. Eu queria agradecer a sua presença. Eu vou procurar no Google. Vai ficar curiosa. Mas é uma dúvida que muita gente tem, né? Então eu gosto de encerrar assim. Isso é muito legal. E eu vou deixar todo mundo aí pesquisando com a puguinha atrás da orelha. Vamos pesquisar juntos, ó. E é isso. E eu queria agradecer a sua participação. Uma delícia pra você. Sempre, viu? Obrigada. Eu aprendo muito com a Cátia, porque olha que bacana... A gente se diverte horrores com o Jair. Bater papo com a Cátia. E assim, é um prazer. Eu sempre gosto de falar, já falei no meu Instagram, mas eu quero deixar registrado aqui. Muito antes de conhecer ela pessoalmente, eu já admirava o trabalho da Cátia na televisão. E eu sou um cara que ficou quase 15 anos na televisão, trabalhando todos os dias, né? Como repórter. Então eu sempre peguei inspiração em algumas pessoas. E a Cátia é uma dessas pessoas. Então conhecer você ao vivo e descobrir que ela é exatamente o que ela é na TV, na frente das câmeras, ela é atrás das câmeras, aí fica mais legal ainda, né? A gente só bota ele pra andar demais, viu? Porque a gente faz tudo a pé e não de metrô. Mas eu moro aqui e aí eu fico querendo pegar o metrô às vezes pra cortar o caminho. E eles, não, Jaime, a gente prefere ir a pé. Como a gente entra na biblioteca maravilhosa hoje. A gente não ia ter conhecido, é verdade, se a gente tivesse. Mas enfim, acompanha a Grande Maçã no Instagram, acompanha a Cátia nas redes sociais, estão todas aqui também. E venha pra Nova York, gente. E venha pra Nova York. E aí passeia com o Jaime que você vai descobrir coisas que você nem imagina. Obrigado, beijo. Beijo, beijo. Adoro você. Tchau gente, eu não quero perder vocês de vista de jeito nenhum. Tchau. Tchau.